Olá pessoal! Bem-vindos ao canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a artrose de quadril, uma condição degenerativa que afeta a articulação do quadril. Se você quer saber mais sobre os sintomas, causas e tratamentos dessa condição, fique com a gente até o final. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as novidades. Vamos começar? O que é a artrose de quadril? A artrose de quadril, também conhecida como osteoartrite do quadril, é uma condição degenerativa que ocorre quando a cartilagem que reveste a articulação do quadril se desgasta ao longo do tempo. Isso pode levar a dor, rigidez e dificuldade de movimento. Causas da artrose de quadril As causas mais comuns incluem envelhecimento natural, que leva ao desgaste da cartilagem, lesões ou traumas repetitivos na articulação do quadril, obesidade, que aumenta a carga sobre a articulação, fatores genéticos e predisposição familiar, deformidades congênitas ou doenças inflamatórias como artrite reumatoide, sintomas da artrose de quadril. Os sintomas podem variar, mas os mais comuns são dor na região do quadril, que pode irradiar para virilha, coxa ou nádega, rigidez na articulação do quadril, especialmente ao acordar ou após períodos de inatividade, dificuldade para realizar atividades diárias como caminhar, subir escadas ou vestir-se, perda de amplitude de movimento no quadril, sensação de crepitação ou estalos na articulação ao movimentar o quadril. Diagnóstico O diagnóstico da artrose de quadril é geralmente baseado em Exame físico detalhado Histórico clínico do paciente Exames de imagem, como radiografias que mostram o desgaste da cartilagem e alterações ósseas Ressonância magnética, RM, ou tomografia computadorizada, TC, em casos mais complexos Tratamento O tratamento da artrose de quadril pode incluir Medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios para aliviar a dor e a inflamação Fisioterapia para fortalecer os músculos ao redor do quadril e melhorar a mobilidade Exercícios físicos de baixo impacto, como natação e ciclismo Perda de peso para reduzir a carga sobre a articulação do quadril Injeções de corticosteroides ou ácido hialurônico na articulação para alívio da dor Cirurgia, como a artroplastia total do quadril, em casos graves onde os tratamentos conservadores não são eficazes Dicas de prevenção e cuidados Para prevenir a artrose de quadril e gerenciar os sintomas Manter um peso saudável para reduzir a carga sobre as articulações Praticar exercícios físicos regularmente, focando em atividades de baixo impacto Evitar movimentos repetitivos que possam desgastar a articulação Manter uma boa postura e ergonomia no trabalho e em atividades diárias Seguir uma dieta balanceada e rica em nutrientes que favoreçam a saúde articular Espero que este vídeo sobre a artrose de quadril tenha sido informativo e útil para vocês Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como este Deixe seu comentário se tiver dúvidas ou quiser compartilhar sua experiência E se você deseja fazer parte do nosso grupo de apoio, comente sim, aqui embaixo que entraremos Seja-nos em contato Seja-nos também nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo